Um certo homem recebeu uma notificação judicial e ao abrir aquele documento jurídico, aquela notificação, aquela citação, ele estremeceu. Ele sentiu um calafrio na espinha, porque ele estava sendo chamado pelo juiz. Deveria comparecer no tribunal. E a fama daquele juiz é de que com ele não havia moleza. Ele era um juiz extremamente rigoroso. Ele era um juiz que julgava sem parcimônia. Não adiantava fazer cara de coitado na frente dele. Não adiantava comparecer no tribunal vestido humildezinho, porque ninguém conseguia enganar aquele juiz. Aquele juiz era o terror. As pessoas tinham medo daquele juiz. A fama daquele juiz era terrível. Ele realmente julgava com justiça e ele não perdoava o culpado. Então esse moço ficou apavorado com aquele juiz. Então ele foi procurar um amigo, um amigo que pudesse ajudá-lo a comparecer diante daquele tribunal. E ele procurou o seu primeiro amigo. E o seu amigo disse pra ele, olha, infelizmente, eu não poderei ir com você até o tribunal. Mas como eu sou o seu amigo, eu vou pagar as despesas do processo e vou pagar as despesas da viagem. É o máximo que eu posso fazer por você. Sinto muito. O homem ficou muito preocupado. Porque o problema não era esse. Ele queria alguém que fosse com ele até o tribunal. Porque o que ele tinha mesmo era medo do juiz. Então ele procurou um segundo amigo. E disse, socorre-me. Porque eu tenho que comparecer diante do juiz. E estou com muito medo. Esse segundo amigo respondeu dizendo, sinto muito. Eu também morro de medo desse juiz. Eu não tenho coragem de ficar na frente dele. Mas por ser teu amigo, eu te levarei até a porta do tribunal. Mas não era isso que aquele homem queria. Ele sabia ir até o tribunal. Não precisava de ninguém que o acompanhasse até lá. Então preocupado, apavorado, já não sabendo o que fazer. Ele procurou o terceiro amigo. E disse, amigo, me ajude. Amigo, socorre-me. Porque eu tenho que comparecer diante deste juiz. E ele é rigoroso. Só de pensar, eu estou apavorado, eu fico apavorado. Por favor, me ajude. Não me deixe. Não me abandone. Então este amigo, o terceiro amigo, respondeu, não se preocupe. Eu irei com você. Eu vou te acompanhar nesta viagem. Eu vou pagar as despesas do teu processo. E eu não vou te levar apenas até a porta do tribunal. Eu vou entrar com você nesta audiência. E quando o seu processo estiver se desenrolando, enquanto as testemunhas estiverem te acusando, eu vou me levantar. E eu vou te defender. E eu vou te defender com uma tal convicção. E com ardor tão grande, que eu tenho certeza que eu vou te livrar. E eu te digo mais ainda, não se preocupe. Porque eu não sairei dali, enquanto você não for absolvido. Agora eu vou te explicar o conteúdo desta ilustração. Eu vou discernir pra você agora o que quer dizer este mistério. Você que está me escutando, preste atenção. O homem desta história sou eu, é você. Somos nós. A humanidade. O juiz desta história é Deus. Muito bem. O primeiro amigo que este homem procurou O que foi o que o primeiro amigo disse? O primeiro amigo disse Olha, eu não posso ir com você Mas eu pagarei as despesas do teu processo Esse primeiro amigo é o dinheiro O tribunal Você sabe, você vai comparecer Quando você morrer Agora o dinheiro Ele só vai servir Pra te pagar As despesas do funeral As taxas da prefeitura E o túmulo no cemitério Ou seja O dinheiro Só paga as despesas do processo Você não pode confiar neste primeiro amigo Porque mesmo que você não pagasse Não tivesse dinheiro pra nenhuma despesa Você não precisaria desse primeiro amigo Você não pode confiar a tua vida Neste primeiro amigo As pessoas que partem deste mundo Confiando no dinheiro Ah Vão ficar apavoradas diante Do juiz E não adianta ser rico E mandar pagar Missa de sétimo dia De um mês Nem rezada pelo padre Nem pelo bispo Nem pelo cardeal E nem pelo papa Porque o dinheiro Não compra a salvação A salvação é de graça Primeiro amigo Não serve Você viu pela história A ajuda dele É limitada E não resolve O segundo amigo Desta história Que foi que ele disse Ele disse Eu não vou com você Diante desse juiz Porque eu tenho Muito medo dele Mas por ser teu amigo Eu te levarei Até a porta do tribunal Quem é este segundo amigo? O segundo amigo do homem É a família A família Quando você morrer Eles irão pegar a alça Do teu caixão Irão levar até o cemitério Esperarão o teu corpo Ser sepultado Do teu caixão Descer a sepultura E sairão correndo Do cemitério Porque lá é a porta Do tribunal O segundo amigo A família Tem medo do juiz Porque sabe Que o juiz É rigoroso E sabe Que um dia Também terá Que comparecer Diante do juiz Rigoroso As pessoas Que confiam Na família Ou comprometem A salvação Por causa de família Tipo aquelas pessoas Que dizem Ah, eu nasci Em tal religião Não vou mudar Porque toda a minha família É dessa religião Meu pai Nasceu nessa religião Meu avô Morreu nessa religião Eu também vou morrer Eu também vou morrer nessa religião Que pena Você vai morrer mesmo Nessa religião Por causa da tradição De família Você vai ficar abandonado Na porta do tribunal A família Não vai te defender Diante do juiz Não fique imaginando Não que A sua mãe Que já morreu Teu pai Que já morreu Não fique imaginando Que eles vão comparecer Diante do juiz Pra te defender Dizer que você foi um bom filho Uma boa filha Esquece O segundo amigo A família Só te acompanha Até a porta do tribunal Deixa você lá Debaixo de sete palmos De terra E sai correndo Do cemitério Porque tem medo O terceiro amigo Do homem O terceiro amigo Que ele procurou Ele disse Ajude-me Estou apavorado Não sei o que fazer E o terceiro amigo Respondeu Fique tranquilo Eu vou pagar As despesas Do teu processo Eu vou Não apenas Te levar Até a porta Do tribunal Mas entrarei Com você Na audiência E quando estiverem Te acusando Eu te defenderei E não sairei Dali Enquanto você Não for absolvido O terceiro amigo É Jesus Cristo O filho de Deus Ele paga As despesas Do processo Porque ele paga Com seu sangue Precioso A única Moeda O único valor monetário Que Deus aceita É o sangue De Jesus Cristo E ele não nos acompanha Apenas Na viagem Porque Na sua palavra O salmista diz Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra Da morte Não temeria mal Algum Porque tu estás comigo Ele entra Na audiência Isto é Diante de Deus No juízo final E as testemunhas De acusação Irão se levantar Contra você O advogado De acusação Que é Satanás Estará ali Levantando Todos os seus erros E pecados E você Vai olhar Para o juiz E você Vai ter medo Porque a medida Que o acusador Estiver falando Você vai saber Que ele está Falando a verdade Que realmente Você fez Tudo aquilo E merece A condenação E quando você Já estiver Se sentindo Condenado O teu advogado Que é Jesus Cristo Ele vai se levantar E vai dizer Pai Tudo isso Que o acusador Falou É verdade Esta pessoa Fez tudo isso Na sua vida Mas eis aqui Eu tenho O livro da vida E esta pessoa Se arrependeu Dos seus pecados E me recebeu Como o seu salvador E através Do meu sangue Precioso Eu resgato Todas as suas dívidas E apago Todos os seus pecados E retiro Toda a condenação Que está sobre ele Aí você Vai ouvir O martelo Do juiz Batendo E dizendo Absolvido Pelo sangue De Jesus Cristo Pelo sangue 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 Obrigado.